E aí, tudo bem com vocês, tropa? Espero que sim. Trazem mais um vídeo insano pra vocês e melhor sensibilidade para o seu J2 Prime e outros celulares também. Assiste até o final que você vai sair daqui com a Sense Top. Essa sensibilidade tá muito boa, não tá passando da cabeça, só tá grudando na cabeça. E antes de eu falar, tropa, deixa o like e se inscreve no canal se você for novo aqui pra ajudar o canal. Eu tô gravando esse vídeo 4 horas da manhã, porque se esse horário eu comecei lá a não esquenta e quando ele esquenta ele não tá querendo pegar os toques e trava pra caramba. Mas tô tentando trazer vídeo todos os dias aí pra vocês, então se inscreve aí, deixa o like pra saber se vocês estão gostando do vídeo aí pra motivar cada vez mais. E é isso aí, tropa. Então, tropa, vamos aqui na festa cuidando do jogo. Na geral, vocês vão colocar 96, a reddota vocês deixam 90 e a mira 2x, vocês deixam 100, 4x também. A brome, eu não uso tanto, então nem bicho. E a olhadinha do menu, mas deixa 54, vamos lá pro Rude. Esse aqui tropa é o Rude 2 que eu tô usando, eu jogo mais pra jogar Rank e CS pra... Tipo, voltando a tirar, tropa esse aqui eu deixo 44, e esse Rude aqui é muito bom, de jogar o Rude 4, essas coisas. Ele é muito mais fácil de jogar. Também tropa, eu tenho o Rude de X1 que eu gosto de 3D que eu uso pra gravar muito pra vocês. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, ele é muito bom, porque ele não dá muito, ele é de 60, ele sabe bonito, pelo menos o tempo né, mas ele é bom. Esse aqui, esse aqui, nesse Rude eu deixo, o botão de tirar eu deixo 40, ele é muito melhor pra jogar de 12, e que pro cara bem nessas armas de um tiro. Essa sensibilidade do meio tropa é muito boa pra arma de um tiro, eles vão amassar com ele. Isso aí é o Rude 3D que eu tô usando. Agora vamos lá pra sensibilidade do celular. Aí tropa aqui, aqui vocês vem em configuração, vocês vão colocar em visor, aí vocês vem em fonte, aí vocês vão colocar tipo na minúscula e deixa o padrão lá mesmo. Aqui a sensibilidade vai ficar mais rápida. Aí depois vocês vem aí em sensibilidade, aqui que vem em habilidade, manual de interrupção. Vocês cliquem aí, vai pressionar e coloca curto. 0,5. E tropa, eu tô meio que atrasando, que eu tô narrando por cima aqui, pode ficar melhor. E a velocidade do ponteiro aí, vocês vão colocar aí, vocês pesquisem aí, que eu acho mais fácil. Aí vocês vão deixar rápida. Depois disso, tropa é só capa. Confia aí, tropa aí. Se você gostou aí do vídeo, inscreva aí, deixa o like. Tamo junto é nóis e até amanhã. Próximo vídeo, tamo junto é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho